O que você não sabe é que existe uma solução saudável para perder peso em apenas algumas semanas, onde você, com seu esforço, vai conseguir perder de 5 a 10 quilos se souber qual é o caminho certo, quais alimentos ingerir e como praticar os melhores exercícios que podem queimar a gordura. Dê uma olhada nesses vídeos e depoimentos de pessoas que conseguiram perder peso. Boa tarde, meu nome é Vanessa. Fui começar a dieta no dia 17 de setembro. Meus 17 dias eu consegui eliminar quase 5 quilos, sendo que eu não tomei o chá e nem fiz a dieta itinerante. Por quê? Porque na época eu estava amamentando. Agora tampouco tomo o chá e tampouco faço a dieta itinerante. Nesse tempo, em setembro, agora já foram 13 quilos. Já perdi um quilo e pouquinho. Eu não estou conseguindo fazer bem integradinho por causa da correria do dia a dia, mas eu estou fazendo jejum intermitente, estou comendo certinho. Mas alguns dias, por falta de tempo, eu não estou conseguindo tomar o chá. Minha maior dificuldade é conseguir tomar água e o chá durante o dia. Eu acabo esquecendo, mas estou caprichando bem, espero conseguir e até o final dos 17 dias, pelo menos em 5 quilos. E depois continuar até alcançar os 20. Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Jéssica, eu tenho 33 anos e eu pesava 80 quilos. Aí foi quando eu vi que eu precisava realmente fazer uma dieta para emagrecer. Fiz a dieta, comecei com atividade física e uma reeducação, mas ainda não ficou do jeito que eu quero. E é isso que eu vim buscar no grupo e na dieta dos 17 dias. Perder isso que ficou que está me incomodando. Aí minha missão é essa.